A gente já furou o pneu do carro E com tanta hora extra já era pra ter ricado Trair é gostoso, mas dá trabalho Tem que ter criatividade se não custa caro Mentira em cima de mentira eu não aguento Pra ser infiel, cara, tem que ter peito É fácil demais ser da noite quente na barra Difícil esconder tudo isso na cama Saber que é tarde, eu fiz coisa errada Não tem banho quente que relaxa Vem travesseiro da NASA Que aguente o peso da minha consciência pesada Dormi na cama seca depois de deixar sua cama suada É tarde, eu fiz coisa errada Não tem banho quente que relaxa Vem travesseiro da NASA Que aguente o peso da minha consciência pesada Dormi na cama seca depois de deixar sua cama suada Mentira em cima de mentira eu não aguento Pra ser infiel, cara, tem que ter peito É fácil demais ser da noite quem te ama Difícil esconder tudo isso na cama Saber que é tarde, eu fiz coisa errada Não tem banho quente que relaxa Não tem banho quente que relaxa Nem travesseiro da NASA Que aguente o peso da minha consciência pesada Dormi na cama seca depois de deixar sua cama suada É tarde, eu fiz coisa errada É tarde, eu fiz coisa errada Não tem banho quente que relaxa Nem travesseiro da NASA Que aguente o peso da minha consciência pesada Dormi na cama seca depois de deixar sua cama suada Ah, 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 ah